Como diz o Deleon, esse é o culpado do sucesso dessa festa, olha, parabéns Wallace Costa, toda a administração e de antemão quero te agradecer pessoalmente por ter aberto esse espaço no canal do Pardal, participar dessa festa Olha, tá falando com o Deleon, público e participante, superaram as expectativas, né Wallace? Muito mais que superaram, foi muito bom, o povo concordou e participou do jeito que a gente esperava A gente não espera menos o povo, seu cantinho, que essa festa foi feita para o povo, para o nosso povo, valorizar a nossa cidade E a homenagem da Cidinha Rossi também no troféu foi espetacular, merecida a homenagem, parabéns a toda a equipe A Cidinha, falar dela é falar de cultura, tudo que a gente tem de cultura tem o nome e a assinatura da Cidinha Ela deu sangue e a vida por isso aqui, o cara merece a homenagem Com certeza, ó, mais uma vez obrigado pelo espaço que você deu pra gente aqui Vou deixar sair agora pra tomar uma e curtir a festa, parabéns Obrigado, obrigado Pardal, obrigado gente, foi Tóquio, Tóquio é top Isso aí, Tóquio é top, demais, demais Agora